Vou falar um pouquinho do escritor Kazuo Ishiguro, me perdoem se eu não tô pronunciando corretamente, mas ele é um autor que é nascido no Japão, mas ele aos 5 anos de idade já se mudou para a Inglaterra, então na escrita dele tem muita influência, tanto oriental, principalmente nos seus dois primeiros livros, cujos cenários se passam no Japão mesmo. Ele tem uma curiosidade interessante, esse autor, que ele é nascido em 1954 em Nagasaki, então naquela cidade que recebeu uma das bombas na Segunda Guerra Mundial, e isso também tem muito do traço dele na escrita. Eu só li uma obra dele, na verdade, Não Me Abandone Jamais, provavelmente você já deve ter ouvido falar desse título, porque além de ser uma obra muito premiada na literatura, ganhou o Prêmio Nobel de 2017, ele também tem uma versão de vídeo, ele tem um filme que é sobre ele, foi o meu primeiro contato com essa obra, na verdade, eu gosto muito de romance bem melancólico, dolorido, e eu vi esse título, eu leio a capa e falei assim, ah, vou assistir esse filme. E quando a gente entra nessa história, na verdade, assim, é muito mais que um romance. E depois eu dei uma estudadinha no autor, ele trata sempre nas obras dele sobre as questões existenciais, então, solidão, diversidade, envelhecimento, as questões existenciais, será que eu tenho o livro Escolha para definir meu destino? E essa, principalmente, essa última parte que eu falei, é a principal narração, é a principal trilha narrativa desse filme. Tudo bem eu dar um pouquinho de spoiler sobre o filme, sobre o livro? Então, ó, para falar um pouquinho desse livro, que talvez chame a atenção de vocês, primeiro eu vou falar por que que eu li o livro, né? Primeiro eu assisti o filme, e foi legal, foi interessante, mas como que eu cheguei ao livro de fato? Eu gosto muito de distopia. Comecei, como talvez alguns de vocês, com George Orwell, 1984, e daí eu falei, nossa, eu gosto muito desse tipo de ficção, dessa literatura, e eu busquei, sabe, no Google, melhores distopias, as 10 melhores distopias. E daí comecei a ler Laranja Mecânica, Fahrenheit 451, e dentro dessa lista toda, estava lá o Não Me Abandone Jamais. E na minha cabeça foi difícil fazer essa ponte, nossa, Não Me Abandone Jamais, uma distopia, com o filme que eu assisti, que estava mais na pegada de romance, e daí eu tentei então ler, de novo, esse livro, pela ótica da distopia. E daí foi bem interessante, assim. O livro, ele é um livro em primeira pessoa, conta a história da Kate, que narra suas memórias com seus dois amigos de infância, Ruth e Tommy. Então é basicamente uma história sobre três pessoas que têm uma história, assim, não tão comum, né? Eles vivem num internato, internato para pessoas especiais. E as suas problemáticas, seus desafios de infância são bem diferentes, né? Conforme eles vão crescendo, ela vai resgatando suas memórias, os desafios vão ficando cada vez mais maduros, mais complexos. Talvez como a gente também, quando a gente vai envelhecendo, as questões são outras. E basicamente, assim, ele é um pouco cansativo de ler, porque ele tem, as 100 primeiras páginas, é quase que um resgate de uma memória linear. Então ele fala assim, antes de falar disso, eu preciso voltar a tal. Isso é uma das críticas até do autor, porque quando a gente pensa em memórias, as memórias são um pouco desconstruídas, né? É difícil você resgatar pontos fixos e lembrar porque uma coisa levou à outra. Essa é uma das críticas até sobre essa obra. É muito linear e muito detalhista. Pode cansar um pouco a ser em primeiras páginas. Mas ultrapassando, vale muito a pena. Porque ele vai dando alguns indícios que aquelas crianças no internato têm um futuro um pouquinho complexo, assim, né? Por que elas são especiais? E ao longo da história, a gente vai percebendo que a Kate, ela vai retomar o contato com a Ruth e o Tommy depois de alguns anos sem contato, como cuidadora. Ela é cuidadora num hospital e ela cuida da Ruth e do Tommy depois deles terem doado alguns órgãos. E daí a gente começa a estranhar, né? Poxa, os dois melhores amigos com o mesmo destino de doação de órgãos? Que estranho. E depois que esses dois... Vou contando, então. Spoilers. Alerta de spoiler, tá, galera? Depois que os dois melhores amigos dela morrem, ela tem que lidar com esse peso da solidão, o que invoca para ela mais questões existenciais. Por que que eu existo? Eu podia ser diferente ou não? E daí nessa trajetória muito interessante de análise existencial, ela vai revelando aos poucos para a gente que essas crianças especiais nesse orfanato, na verdade, eram clones, né? Que foram projetados para doar órgãos quando atingisse uma maturidade. Então, eles não tinham escolha. Na verdade, eles virariam cuidadores de pessoas que doaram órgãos, pessoas, né? Que daí tem todo um questionamento sobre o que é pessoa, se eles têm alma, se eles não têm alma. Eles tentam expressar de várias formas que sim, eles têm alma, eles têm o direito de não doar dos seus órgãos e ter uma vida com livre arbítrio, que é uma das questões também do livro. Então, ela arruma, ela direciona para o seu fim, certo? Pré-determinado, enquanto ela traz para a gente essas importantes questões que a gente tem que ter na nossa vida, né? Sobre solidão, sobre o amor, sobre o sentido da vida, sobre o poder que eu tenho para ter minhas escolhas ou não, nesse cenário totalmente monstruoso, que é um cenário que pessoas são construídas como peça de reposição, assim, para outras, consideradas mais importantes. Então, é uma leitura super interessante, principalmente para a galera que gosta de ficção e distopia. Vale muito a pena conhecer as memórias de Kate e seus dilemas. Uau! É uma literatura avassaladora, né? E como eu tenho visto, assim, né? Como a literatura japonesa, ela é em distopia, ela é muito rica também, em trabalhar, né? Com a questão psicológica das personagens, assim, também é bastante... É intrigante até, como eles conseguem fazer, né? Esse crescimento da personagem, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí